Só puta, 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 só Tira essa mulher do palco meu irmão, ali vem quem é É o dedo com Deus! Soboutaria, souputa, 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 souputaria Só socadão, porradão, socadão, porradão, socadão do cu da novinha Só putaria Só putaria Empurre, 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 empurra das novinha Ela diz que é que empurra assim, ó Empurre, 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 empurra das novinha Empurre, 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 empurra das novinha Lançamento do T.T.U.S. Se essa daqui eu sei que é brava Ta ligado